Fala pessoal, beleza? Vamos agora Concluir Essa sapata aí Essa sapata aí Ela tá ficando meio velha já Então vamos concluir ela agora Isso aqui É o segundo traço É o restante do segundo traço Vamos jogar nela agora Agora galera, nós vamos fazer nela Aquele sistema de pilão Quando for no último carninha aqui Eu vou trazer vocês aqui pra vocês verem O sistema que é feito Que é recomendado Hoje pelos engenheiros Igual também, só que é recomendado E que é o certo também Porque agrega Mas cadê esse tipo aqui Pisa Pra baixo Daqui a pouco Conclui Essa aqui lá Se essa aqui pegou Tá pegando dois traços e meio E a outra também é a mesma coisa Não vai mudar nada Já lembrando aí É bom vocês colocarem Permetalizantes No traço De massa Pra evitar corrosão Nos pés E evitar umidade subir Arriba A casa sua Não vai ter que expor No pé da pilaça A capilaça Prode cano Não vai ter isso Viu Os ferros Vai ficar oxidado Esse ferruginho Tá aqui Ele morre aí Esse ferruginho Ele é vivo Ele morre aí Olha o produto Que tá na mata Que mata Você tava me perguntando aqui O produto Que a gente usa Pra impermeabilizar Tem diversos No momento aqui Eu tô usando agora O VU BRASIL Só que eu já usei muito também Eu já usei muito também O O O O O O O O Muito bom também Isso Agora Deixa eu buscar um pouco de cimento Que eu vou trazer vocês aqui Pertinho Pertinho aqui Pra nós finalizar aqui Pra vocês verem de pertinho Viu Ah Como vai ficar Que você está aí Certinho Graças a Deus Tem que ter muito cuidado aí Pra vocês não levantar A pilaça Suas tortas Assim Viu Que não já viu Esse prédio do povo aí Fica pra você Nas taças Na casa Desse jeito Não põe prumo Ou muitas vezes Segue um prumo Rigoroso Embaixo Depois Em cima Faz isso Tem que ter muito cuidado Tem que ter muito cuidado Tem que ter construção Toda é feosa Espera um pouco aqui Vai Não incomoda comigo Não Tô voltando agora Viu Mais concreto Aguenta a mão aí Tchau 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 aí ó nós aí é só vou encostar vocês mais perto aqui porque eu vou colocar o último concreto já vou finalizar o vídeo também já ensinando vocês um detalhe aí nesse 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 trabalho aí beleza e aí galera e agora vamos acabar de preencher e vou explicar o seu porquê que eu tô fazendo isso toda a sapata você tem que deixar ela tipo a pirâmide de josé viu essas coisas a pirâmide josé não viu a sapata tem que fazer essa parte a sua mas é aquela que tem que tem uma uma um travesseiro em cima viu tipo assim um patamar não pode ser de cura também demais não você vai entender agora você vai compactando aqui ó é porque o peso se carrega aqui ó pá você tá entendendo e aí Vamos lá falar desse resto Desocupa Tá doido Isso aqui, isso aqui, isso aqui é para uma laje E se fosse para um prédio, meu pai do céu Como é que eu, um homem doido Eu tenho feito dois tantos buracos São muito fracos Presta atenção agora Vou dar uma compactada aqui primeiro Tá vendo aí, ó Isso é a mesma coisa que eu tivesse vibrado aí Tivesse um vibrador É melhor ainda Aqui agora eu vou ter que fazer desse jeito Deixa eu... Oh Tem que o peso Pega aqui Entendeu? Isso aqui não vai adiantar muito Porque os ferros lá de baixo Já tá tampado Isso aqui de altura Então isso aqui é só pra comprimir o peso Podia ser até mais fino pra lá Mais pra cá, tá vendo? Esse aqui é só mais pra cá um pouco Esse aqui é bom Ele compacta mais aqui Com mais a mexendo Ele vai pro mais compactado Deixa eu ir do outro lado Vai Vai muito cuidado nunca encerra ok ok Eu vi que do lado de lá Tem mais Desse jeito tem que ser, viu galera O acabamento O acabamento é isso aí Ai, dá trabalho, gente Tem que ver paciência Tem gente que espera secar aqui Faz até um acabamentozinho, mas é bestar isso aí Tá vendo o tanfé, galera? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito É muita coisa, viu, pra pilar, viu, galera É isso, pô Fica melhor que isso também, não Precisa ficar 100%, porque isso aqui vai ficar debaixo do chão Ficando um quadradinho aqui pra você fazer o formamento aqui, ó É o que basta aí, ó Aí, ó Tem que ficar desse jeito aí Partir pra cá só pra acabar de concluir um assunto aqui Aí, ó Pronto, tá resolvido o problema dessa pilar aí, ó Essa parte aqui tá pronta Porque agora aí, ó Ela tá formada com pirâmide O peso vem, galera, faz isso, ó Quando o peso vem Quando o peso vem Pá, o peso vem Vai abrir pra lá Os cantos lá Tá a aranha travada Ela vai Ela vai fundar Ela vai fundar A fazer isso, ó Nunca quis que ela quebrar Com a permissão de Deus, nunca, né Então fica assim, então Espero que os vídeos aí Tenham ajudado vocês aí Compartilhem se gostou, beleza? Tamo junto